Salve, salve minha gente, salve, salve família Então, tô fazendo esse vídeo mesmo, porque eu não tenho pra fazer E do nada eu levei na minha cabeça, ah, vamos fazer uma mosca E eu fiz, e ficou igual aquela lá Que ela me liga de noite, querendo ser minha Doida pra fazer pose, em cima da minha Quer curtir lá no doce, fica chapadinha Quer tomar lá algum doce, curtir a vida Me ligo, vou te buscar Querem ouvir? Então só se liga Presta atenção em família, vocês veem o que acham Vou postar depois nas redes sociais e vocês O momento que vocês acham, enfim Presta atenção Não terminei ainda Vou terminar E ver o que vocês acham Ela me olha e me chama de amor Ela é a foda de baixo dos cobertores Na hora da conta sem calor Ela é o leque no sul, coringa do terror Ela é o leque no sul, coringa do terror Péssimo que eu peço, sou coringa do terror Péssimo que eu peço, sou coringa do terror Ela é feita pra mim do jeito que o pai que gostou Sou feita pra ela e nos outros se deixou Ela é de puxar, e melhor não há Vou trocar de tira, ela quem começa a atirar Ela tira calcinha, calça, eu vou descolocar Péssimo que eu peço, é perigo de Sigmã Ela não é a sua nota, mas me leva às alturas Chico faz a bonita, é pisando o fuga entre as ruas Ela me olha e me chama de amor Ela é a foda debaixo dos cobertores Na hora garro, planta sem calor Ela é a lírica e não sou coringa do terror Ela me olha e me chama de amor Ela é a foda debaixo dos cobertores Na hora garro, planta sem calor Ela é a lírica e não sou coringa do terror Aiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaia Toda a palavra se puso Eu sou uma da minha Que controlando tudo